Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará gasta quase 4 milhões de reais no ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. O projeto ajuda na preparação de estudantes para o Enem, o requinte da arquitetura do solar do Barão de Guajará. Dia Mundial do Meio Ambiente quer incentivar práticas de preservação ambiental. 40% da população adulta brasileira está em Adiplente. Renovação do Fiesta em prazo prorrogado. Grupo de teatro que leva alegria para os passageiros do transporte público. E na entrevista de hoje vamos falar sobre notas fiscais. Hoje é quinta-feira, 1º de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da relação entre os acidentes de trânsito com as despesas no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde constatou que o Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. Fato gerado muitas vezes por imprudência, falta de paciência e uma educação para o trânsito. De um lado, a carência na fiscalização e o acompanhamento dos órgãos públicos. Do outro, motoristas individualistas que executam as mais diversas manobras, gerando perigos a motoristas e pedestres. A campanha acontece desde o dia 10 de maio. É uma campanha de conscientização, para reduzir os acidentes de infrações de trânsito e também reduzir o número de vítimas na via. Então, dentro desse contexto, a CEMOB está fazendo essa divulgação dessa campanha em torno dos quatro elementos que compõem o trânsito, que são os condutores, os ciclistas, os motociclistas e os pedestres. Na primeira fase, nós fizemos uma campanha voltada ao ciclismo e aos pedestres. E agora chegou a fase de fazer as abordagens dos motociclistas. O foco desta semana são os motociclistas. Paulo trabalha com o mototáxi há oito anos e busca usar todos os equipamentos de segurança. Ordenado pelo Denatran, o capacete, meu no caso do passageiro, antena corta-pipa e o mais conhecido como mata-cachorro. São de usos obrigatórios para o motociclistas legalizados. Dados do Hospital Metropolitano de Belém registraram 2.695 acidentes envolvendo motocicletas no ano passado. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 420 acidentes. Para Paulo, falta consciência de quem trafega na motocicleta. Não é necessário estar voando na pista. Corre o limite permitido que a pista permite, se 40, 50, 60, porque 80 só na BR. Então não tem necessidade, a não ser que ele pegue uma corrida para a estrada. Ali vai correr porque a BR exige isso. Mas se for dentro da capital, dentro de Belém, não tem necessidade de correr tanto. Porque o maior pivô dos acidentes, do número da estatística ser tão grande, é o limite que ele tem ultrapassado todo o tempo. Corre risco sem necessidade. Então se correr legal, não tem risco de acidente. E para se ter uma ideia do descontrole no trânsito, mais da metade dos veículos automotores que rodam aqui no Pará estão com licenciamento irregular, segundo os dados de abril de 2017, do Departamento de Trânsito do Pará. Dos quase 1 milhão e 800 mil automóveis que formam a frota paraense, mais de 900 mil estão inadimplentes. O licenciamento anual consiste no pagamento obrigatório de uma série de impostos e tarifas por todo o proprietário de veículos automotores, sejam eles carros, caminhões ou motocicletas. A licença é obrigatória para o veículo circular. E para regularizá-la, devem ser pagos o imposto que incidem sobre a propriedade do veículo e sobre a propriedade de veículos automotores, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a taxa de expedição da documentação e eventuais multas de trânsito registradas no veículo. A partir de hoje é obrigatório a emissão de nota fiscal para todos os segmentos e para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com José Guilherme Cury. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente esclarecer para a população que a partir de hoje não tem mais validade o chamado cupom fiscal ou mesmo aquele bloquinho de nota fiscal que antigamente era emitido pelos estabelecimentos comerciais para qualquer compra em varejo. Se você tiver alguma dúvida e quiser participar da nossa entrevista, você pode mandar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988023444, para que a gente possa falar sobre a nota fiscal eletrônica. Aqui ao meu lado no estúdio, o tal José Guilherme Cury. Ele é coordenador do projeto estadual da Secretaria da Fazenda. Guilherme, primeiro, vamos entender. O consumidor deve estar atento à importância da nota fiscal. Por que pedir sempre uma nota fiscal no ato de sua compra? Vamos lá. A nota fiscal é o documento que é emitido no momento da compra ou da prestação do serviço. Serviço de alimentação, bares, restaurantes similares. A importância da nota, primeiro, você comprova que efetivamente teve aquela relação. Então, um documento fiscal é um documento importante. Por quê? Porque na hora que você precisar exercer um direito em função daquela operação, você tem como comprovar por meio do documento. A segunda importância que as pessoas, elas às vezes não ligam, é que aquele documento, ele é efetivo, ele permite que a Secretaria da Fazenda cobre o tributo que já está embutido no preço da prestação. O cidadão, quando ele paga em qualquer compra, ali dentro daquele preço, eles já estão embutidos em uma série de tributos federais e estaduais. E o documento é importantíssimo para que o Estado vá buscar esse tributo, que ele já pagou, certo? Para que possa reverter em serviços à população. Agora, Guilherme, vamos explicar para as pessoas a diferença. Quando a gente fala que não vai ser mais utilizado esse cupom fiscal, as pessoas dizem, nossa, mas quando eu fizer a compra, eu não vou ter mais nada? Não, não é isso. O cupom é diferente da nota fiscal eletrônica. Qual a diferença e como elas devem identificar isso a partir de agora? Vamos lá. A diferença que ocorre é que ele, sim, vai ter um documento fiscal. Porém, o documento fiscal, ele passa a ser eletrônico. E o papelzinho é uma forma dele acompanhar a operação no momento. No documento anterior, que era o cupom fiscal, que é muito parecido, diga-se passagem, você tinha o papel com uma importância muito grande, porque se você apagasse aquele papel, perdesse aquele papel, dificilmente seria possível recuperar essa informação. No documento fiscal eletrônico, essa situação não ocorre. Por quê? Porque quando é emitido o documento, o processo de emissão, ele compõe o seguinte, a empresa, o lojista, ele transmite a informação para a Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda devolve uma resposta dizendo, ok, recebi, está certo. Pode continuar seu trabalho. Nota a nota, a cada nota. Isso dá uma segurança muito grande ao sistema. De que maneira? Quando a Secretaria da Fazenda recebe essa nota, essas internações ficam disponíveis, não só para a Secretaria da Fazenda, mas também, tanto para o lojista quanto para o próprio consumidor. Neste ponto é importante falar que o consumidor, ele só terá pleno acesso aos seus documentos fiscais se ele se fizer identificar, informar o CPF na nota, pedir ao lojista, cobrar do lojista que coloque o CPF na nota. Então, deixa a gente entender, você trouxe um modelo para que a gente possa saber como é essa nota fiscal eletrônica. Esse vai ser apenas um papel no qual a gente pode descartar a partir do momento que a gente tiver o registro dessa nota dentro do sistema. Por isso que as pessoas devem, sim, informar o CPF na hora de fazer as compras. Perfeito. Eu tenho aqui um documento, deixa eu verificar. É este documento aqui, olha só. Ele é um papel comum, muito parecido com o que nós estamos acostumados com o cupom. Informação de quem vendeu, documento. Só que aqui no finalzinho, eu vou dobrar para ficar mais fácil, nós temos um quadradinho, esse código de barras aqui, ele identifica perfeitamente, certo, os dados que estão contidos na nota que foram transmitidos à Secretaria da Fazenda. O que vai acontecer com este quadradinho aqui, que é uma forma de identificar se é uma nota fiscal de consumidor eletrônica, além de estar escrito nota fiscal de consumidor eletrônica nas primeiras linhas do documento, aqui está escrito nota fiscal de consumidor eletrônico. Este quadradinho, que é fácil de identificar de longe mesmo, ele é uma identificação, primeiro, de que é uma nota fiscal de consumidor eletrônico. Segundo, é uma maneira do usuário, do consumidor, confirmar se de fato essa nota foi efetivamente transmitida. De que maneira? Se tu tiveres um smartphone, tu clicas aqui com a tua câmera e esse código será lido pelo smartphone e será consultado na Secretaria da Fazenda, de tal maneira que se a nota estiver na Secretaria da Fazenda, retorna na tela do smartphone uma cópia com todos os dados da nota fiscal. Você confere não só se ela foi transmitida, mas se os dados estão corretos, se o CPF que foi informado consta ali efetivamente, se os valores estão todos corretos. Ou seja, o consumidor vai ficar com a nota salva dentro do celular dela. Ela pode salvar, mas é melhor ainda, ela vai ficar com a nota salva nos computadores da Secretaria da Fazenda. Digamos que ela perca tanto o celular quanto o próprio papel, que é bem fácil. É um papel que eventualmente pega sol, então você mistura com outros papéis. Então, se você informou o CPF, isso é importantíssimo. Tu vais ao site da Secretaria da Fazenda, existe uma área de um programa chamado Programa Nota Fiscal Cidadã. Esse Programa Nota Fiscal Cidadã, ele é um programa de incentivo à cidadania fiscal, que a população cobre o seu documento, coloque o CPF na nota. Você pode cobrar o documento sem colocar o CPF na nota, mas quando você registra o seu CPF, uma parcela pequena daquele imposto, ele vai reverter para um fundo de prêmios que são sorteados a cada três meses. E o consumidor que coloca o CPF, ele também recebe uma faixa de, digamos assim, de loteria de números para participar desse sorteio. Então, ele contribui na arrecadação do prêmio e concorre para receber de volta esse prêmio. É muito interessante. Colocando o CPF na nota, além dos prêmios, você pode recuperar a nota. Você entra no portal, é por meio de usuários CN, é um procedimento muito simples, quem tem certificado digital pode utilizar, inclusive. E ali você busca a nota, se você lembrou qual é a empresa, coloca o CNPJ da empresa. Se não lembrou e não sabe, só o período, o mês, você coloca o mês. Não lembra bem o mês, mas sabe que foi numa viagem que foi feita para um Santarém, por exemplo, ou para Castanaro. Todos os municípios do estado têm essa nota. Então, você consulta por município e vai ser relacionado, de acordo com o que tu perguntaste, todas as notas que estão no sistema registradas. Tu pode escolher uma daquelas, uma ou todas, copiar para o teu computador, tirar uma cópia impressa para, por exemplo, levar uma assistência técnica que cobre um documento que comprove. Ou se você quiser mandar um produto qualquer pelos correios, ou por uma transportadora, de presente, ou para outro estado, vai fazer uma viagem, você precisa, seja cobrado a documentação daquele bem. Você consegue lá recuperar aquela nota. É muito interessante, é uma vantagem que os outros modelos, nenhum outro modelo tem. Só para a gente finalizar, Guilherme, duas perguntas simples. Eu acabei de fazer a minha compra. Quando eu escanear esse código, automaticamente, o tempo de espera para que a nota venha até o meu celular, entre no banco de dados da Receita, é automático? O processo de documento, a gente chama que é online. O que é que ocorre? Quando você emite a nota, tu só recebe esse documento impresso depois que a nota está na Secretaria da Fazenda. Então, o papel impresso, ele sai impresso depois da Secretaria da Fazenda receber o documento e dizer que o documento está correto. Existe também sempre uma pergunta sobre problemas de internet. Quer dizer que se tiver problemas de internet, a empresa vai perder a venda e eu não vou conseguir comprar? Não é verdade. Neste caso, é dada uma mensagem que aquela nota é emitida em contingência. A nota em contingência, se você pesquisar, ela ainda não foi transmitida. Mas aquele quadradinho, aquele código, quando você pesquisa, nós registramos na Secretaria da Fazenda e já sabemos que deve chegar num prazo de 24 horas uma nota com aquele número, com aquela série, com aquele emitente, com aquele destinatário. A Secretaria da Fazenda já recebe o aviso de que a nota chegará e ficamos monitorando para, eventualmente, se ela não chegar, nós cobrarmos. A Secretaria da Fazenda vai guardar essas notas, os meus códigos todos, por quanto tempo? Existe um prazo? A legislação diz o seguinte, que os contribuintes, eles são obrigados, o consumidor não é obrigado, mas os contribuintes são obrigados a guardar os documentos fiscais e demais livros pelo prazo de cinco anos. Isso significa o quê? Porque, tirando o ano de 2017, por exemplo, o ano que você está, você conta cinco para trás. Então, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Você tem, desde 2017 até as notas de 2012, todas armazenadas e disponíveis para consulta. Então, está ótimo. Obrigada, Guilherme. Quem ficou com alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem para a gente, alguma pergunta, você pode passar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente pode caminhar direto para a Secretaria da Fazenda, para eles tirarem todas as dúvidas que ficaram dessa entrevista. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Guilherme Cury. A partir de hoje, a COSAMPA está com uma campanha de negociação que dá ao devedor a possibilidade de quitar suas dívidas com até 90% de desconto. A campanha Conta em Dia começou hoje e segue até o dia 4 de agosto. Com ela, as pessoas que estiverem em débito com a COSAMPA poderão quitar suas dívidas com descontos, que podem chegar até a 90%. A negociação é válida para todos os clientes em débito, que devem se dirigir a uma das lojas de atendimento da COSAMPA, com comprovante de residência e a identidade do titular da conta em mãos. Os descontos serão possíveis pela retirada de multa e de juros das cobranças, que varia de acordo com o tempo e valor do débito. A expectativa é que 300 mil imóveis tenham as contas quitadas nos 53 municípios atendidos pelo órgão. E agora nós vamos falar de educação. Os estudantes que querem se preparar para o Enem poderão assistir aulas gratuitas por meio do projeto Propaz Enem, que está com inscrições abertas. Mais informações com Mayra Leal. Marcos, o projeto oferta de forma gratuita aulas preparatórias para o Enem. A programação já começa no próximo domingo, dia 4 de maio, com a primeira aula inaugural. A aula será no Centu a partir das 8 horas da manhã. E as inscrições estão abertas pelo site da Fundação Propaz. Mas neste ano, o Propaz Enem traz também aulas para 12 cidades do interior do estado. É só acompanhar a programação pelo site. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Uma das fortes características de Belém é o seu patrimônio arquitetônico. A história da fundação da cidade ainda é percebida pela exuberância de seus casarões e prédios. Um deles é o Solar do Barão de Guajará, que hoje é prédio do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Um prazo com cerca de 200 anos de história e que muitas vezes passa despercebido diante das construções da cidade velha. Seu primeiro registro cartográfico data de 1837, mas provavelmente existe desde meados do século XVIII. O primeiro registro cartorário existente é de 1837. Entretanto, por ser exatamente um registro feito pós-construção, imagina se eu tenho quase certeza de que ele é do segundo meado do século XVIII. Já temos registros de que antes, neste espaço físico, havia apenas o nosso Palácio Lauro Sudré, que era a Casa dos Governadores, e a existência de um outro grande prédio, que seria o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. No século XIX, este casarão passou a pertencer ao Barão de Guajará, um solar. O casamento do Barão do Guajará com a Maria Vitória, que é a baronesa, ele toma a propriedade do prédio, porque naquela época, os casamentos, a posse da mulher passa a ser de propriedade do marido. Então, o solar recebe o nome de Barão do Guajará. Era da família dela, mas ao casar com ela, ele assume essa propriedade. E a partir daí, passou a se chamar Solar do Barão do Guajará. Isso acontece no final do século XIX, e o Barão de Guajará viveu aqui até 1912, quando faleceu. O solar permaneceu com a família até 1942, quando foi vendido para o município. Aqui era a alcova do Barão de Guajará, o seu quarto, que tinha uma vista bralhíssima. Ao sair da sacada, era possível ver construções antigas que fazem parte da história de Belém. A igreja de São Joãozinho, ao fundo, também o Palácio Lauro Sodré, que eram construções que existiam aqui. A Praça da Independência, que posteriormente passou a se chamar Praça Dom Pedro II, onde não havia essa arborização toda que nós vemos hoje. Também a igreja de Santo Alexandre e uma vista da Baía do Guajará. São muitas as riquezas documentadas e vistas aqui. Hoje, o solar do Barão de Guajará é um guardião de memórias. Nós tivemos vários apoios do município, do governo municipal, do governo estadual, alguns particulares de governo federal. E também recebemos maciçamente doações de peças, de arquivos, de informações, de mapas, de registros, que hoje estão todos catalogados dentro deste prédio. É uma responsabilidade muito grande da instituição hoje manter, preservar toda essa riqueza cultural. Porque, na realidade, não pertence ao instituto, não pertence à instituição. Ela pertence ao povo paraense. A responsabilidade nossa é exatamente fazer com que ela continue viva, continue existindo, para que as gerações futuras, a atual e as gerações futuras, possam tomar conhecimento de toda essa riqueza que hoje nós temos a responsabilidade de manter viva. O solar sempre funcionou como residência, mas embaixo funcionava também um comércio, que ia modificando de acordo com a realidade. O solar, por ser um prédio do século XVIII, ele vai, gradativamente, ele vai sofrendo as suas adequações. Ele vai se adaptando às épocas de conformidade com o que vem surgindo. Naturalmente, ele é da época em que a luz era com óleo de andiroba. Depois, ele passa para o gás neon, depois ele vem para a luz elétrica, depois ele ganha as instalações do prédio todo, tem que ser modificado. Depois, vem as tubulações para o hidráulico. Quer dizer, o modernismo vai chegando e ele vai tendo que se adequar a esse modernismo para chegar à estrutura que hoje ele tem, porque a estrutura física do prédio, que é o neoclássico, ele mantém. Mas ele precisou, necessariamente, da colocação, da introdução de toda essa modernidade existente, período a período. E o Instituto Histórico e Geográfico do Pará está se estruturando para funcionar como espaço de visitação e difusão de conhecimento. Mas precisa de apoio da sociedade para que isso aconteça. São 117 anos de uma história que necessita de ajuda. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará precisa de reformas urgentes para funcionar com o propósito para o qual foi pensado. O que precisa, são três pontos de estrangulamento, digamos assim, que no programa Monumenta não terminou. O primeiro foi a questão da biblioteca, que o espaço da biblioteca não foi concluído. O auditório, que também não foi concluído, que é um problema seríssimo para nós. E há um problema sério ainda, que é do telhado. porque o Instituto não pode, inclusive, recolher as peças que ele tem, restauradas, nem todas. Estão sob guarda do Museu da Universidade, umas, outras estão sob guarda do Museu Emílio Guilde, porque chove muito ainda, muitas goteiras. Então, é um trabalho que tem que ser feito. E não é um trabalho fácil, pelo seguinte, porque o Instituto é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Quer dizer, até para que você faça, enquanto um presidente, uma diretoria, faça uma intervenção, há toda uma necessidade de um protocolo junto ao IFAM, sem falar nos recursos. Atualmente, muito conhecimento é produzido aqui, mas fica restrito aos muros do próprio Instituto ou de instituições educacionais. Primeiro, essa preservação da memória, zelo desses acervos, que começou a ser feito graças a uma grande ajuda, não só da empresa privada, mas a grande ajuda com o governo norte-americano e depois com a Fumbel, que restaurou os móveis do Barão de Guajará. Para abrir a visitação pública, para que o público venha conhecer a sua história. E, em segundo lugar, difundir o conhecimento que está aqui com os sócios, que são 70 sócios agora. Então, colocar esse conhecimento para além dos muros. O Instituto Histórico Geográfico do Pará é depositário de uma importante memória. A primeira importância é continuar, que nós conseguimos, dar continuidade ao Instituto ser um local de agregação de intelectuais, que tem contribuído para o conhecimento das diversas áreas daqui do nosso estado e também da nossa região, em primeiro lugar. E o segundo, esse é o saber, e o segundo é a memória, porque ao longo desses anos, desde que o Instituto foi fundado, que não havia também museus, então isso se tornou um local que tem um acervo, diversos acervos. Esses acervos são a memória daqui da nossa cidade, da sociedade, de Belém e do estado. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A previsão para o município de Abaetetuba, no nordeste paraense, é de uma sexta-feira de sol, com muitas nuvens, mas não deve chover. A temperatura mínima deve iniciar em 24 graus, com máxima de 32. Na cidade de Capanema, o sol deve aparecer entre nuvens e sem possibilidades de chuva. As temperaturas podem variar entre 23 e 28 graus. Outro município que deve encarar o tempo firme nesta sexta-feira é Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso. A previsão é de sol intenso, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima deve iniciar em 17 graus, com máxima de 25. Estimular o interesse da população em práticas saudáveis e promover a educação ambiental é o que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade pretende na programação em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui no Pará, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade promove uma programação que dura todo mês. Eu estou aqui com a Sineide Vu, que é coordenadora de educação ambiental da SEMAS, e vai nos falar um pouco mais sobre essa programação. Sineide, a programação já começa nesse fim de semana, né? Sim, inicia agora no sábado, no dia 3, né? Que é o Dia da Educação Ambiental, né? E percorre até o mês de junho todo, devido às demandas que a gente tem do Estado todo, de várias prefeituras, de uma comissão que a gente tem interinstitucional de educação ambiental. Essa programação que começa no dia 3, como é que vai ser? Bom, essa programação no dia 3, ela vai se realizar no Parque do Utinga, né? Vai ser aberto à comunidade, ao público infanto-juvenil, a crianças também, né? Pequenas, porque a gente tem uma atividade lúdica. A gente vai ter a participação do Macaco Chimbica, que é do Museu Emílio Guelde, né? Que faz as questões alusivas à educação ambiental a esse público infantil. Vamos ter também vídeos, vamos distribuir materiais de educomunicação, que aí são cartazes, revistas, livros, né? E até joguinhos mesmo, ambientais, para as crianças levarem para casa e continuar exercendo aí essa atividade lúdica de educação ambiental. Isso, Neide, qual é a importância disso? De você promover uma programação especialmente para a criança, de fomentar essa educação ambiental na infância? Essa atividade, só para eu ressaltar, não é só para criança. Eu falei muitas questões da criança, né? Mas a gente também vai ter a Feira da Agricultura Familiar, né? Que hoje em dia é algo que também está em alta nesse sentido de educação ambiental, né? É tirar um pouco essa alimentação industrializada. Então essa Feira da Agricultura Familiar também está aberta principalmente para senhoras, terceira idade, né? Então resgatar essa questão de uma alimentação mais saudável, que também está extremamente ligada com o meio ambiente. Certo, e no dia 4, no próximo domingo, haverá também uma programação que é uma corrida, né? Conta para a gente como é que vai ser. Isso, então, é uma segunda edição. É a Corrida e Caminhada Sustentável, né? Ela sai no Portal da Amazônia, que a gente sabe que é muito lindo, né? Os nossos rios. Então ela sai no Portal da Amazônia às 6 horas. As inscrições estão no site da SEMAS, né? São 3 mil inscrições. E aí percorre 10 quilômetros de corrida e 2,5 de caminhada. A gente está falando aqui da programação que vai ocorrer em Belém, mas outros municípios do Estado também vão receber uma programação alusiva ao Dia do Meio Ambiente. Pode falar um pouco como vai se dar no interior? É, a gente trabalha o Estado atendendo as demandas via ofício das prefeituras, né? Então várias prefeituras elas pedem, nesse mês de junho, atividades relacionadas aos temas ambientais. Então a gente, além de oficinas e palestras que a gente ministra, a gente também vai atender, por exemplo, um caso excepcional, um torneio de pesca que vai ter fora, né? Em outro município. Mas aí são municípios variados que vão ser atendidos, né? Santo Isabel, Santa Bárbara, Concórdia do Pará, Pissarra, Tucuruí. Então são várias prefeituras do Estado que vão ser atendidas com programações diferentes. As programações que eles propõem e aí a gente vai, na medida do possível, atende. Tá certo, Sineide. Muito obrigada por conversar conosco, obrigada pelas informações. Então fica aí a dica. Nesse fim de semana já dá para participar dessa programação alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente. No dia 3, a partir das 7 horas, no Parque do Tinga, uma programação para toda a família. E no dia 4, no domingo, a partir das 6 horas da manhã, no Portal da Amazônia. Para esse é preciso se inscrever previamente. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição. 40% da população adulta brasileira está em Nadiplente. Renovação do Fiesta em prazo prorrogado. E grupo de teatro que leva alegria para os passageiros do transporte público. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia. 40% da população adulta brasileira está em Nadiplente. É o que aponta o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. E para evitar as dívidas, o Conselho Regional de Economia orienta o planejamento financeiro. Ter dívidas muitas vezes é inevitável. Existem situações emergenciais que podem ser boas ou ruins que nos levam a precisar de um dinheiro que na ocasião não temos, como oportunidades de qualificação profissional ou problemas de saúde, por exemplo. Então é muito comum as pessoas acabarem se endividando por aquilo que não conseguiram se planejar, não conseguiram separar uma reserva para um possível imprevisto. Esse imprevisto é claro, ele pode ser um imprevisto positivo, ele pode ser um imprevisto negativo. E aí quando a gente fala de empréstimos, eu não estou falando só daquele que a gente conhece que é o empréstimo bancário. Mas, por exemplo, hoje o cartão de crédito, ele te dá a oportunidade de você pegar uma quantia em dinheiro. E aí se você for ali comparar a taxa de juros, ela é altíssima, é um imprevisto. Você está precisando do dinheiro, então você nem tem tempo de raciocinar, você nem tem tempo de pensar. E acaba pegando aquele valor para que possa cobrir esse imprevisto. Para evitar surpresas, é sempre bom fazer uma reserva. É interessante que a gente possa fazer uma reserva financeira. Dentro ali do nosso orçamento, a gente possa dedicar uma parte desse recurso financeiro, guardar para qualquer tipo de imprevisto. Ou até mesmo para quem está pensando, de repente, em viajar, para quem está pensando em fazer um curso. É importante que você tenha uma reserva financeira. Essa reserva financeira, ela serve para quê? Ela serve para aqueles momentos de imprevisto. Às vezes também ocorre muito aquela situação, hoje em dia a questão da empregabilidade, ela é muito volátil. Então hoje você está empregado, amanhã você não pode estar empregado. Então é interessante também que se possa construir esse cenário. Planejar é a palavra de ordem quando se fala em educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, a gente não tem como de falar dos instrumentos que nos ajudam nessa educação. Então um desses instrumentos é o próprio planejamento. Certa vez, assistindo um palestrante do Banco Central, ele disse o seguinte, que já existem na nossa vida datas que elas são certas de acontecer e que a gente deve se preparar. E eu achei interessante que ele falou, por exemplo, os 15 anos dos nossos filhos. A gente sabe que um dia vai chegar. Então se a gente começar antecipadamente a se planejar, a fazer uma reserva, para que quando chegue essa data, ou faça uma festa, ou dê um presente, então já vai acontecer. Então aí a gente poderia colocar dentro do planejamento, se antecipar algumas datas. O planejamento financeiro surgiu na vida de Bárbara depois que ela voltou da sua primeira viagem completamente endividada. A minha primeira viagem foi para Fortaleza. Aí na época foi 2014. Só que nós fomos, porque eu viajo com meu namorado, e nós fomos, só que nós voltamos cheio de dívida e foi uma coisa que ficou assim, uma bola de neve. A gente foi e voltou e a gente já foi naquelas feirinhas, fizemos compras, então a gente gastou muito, mais do que a gente podia. Aí continuamos, ficamos pagando, aí quando foi depois, nós fomos para Carolina, no Maranhão, aí a gente já começou a programar. Na verdade, depois que a gente veio, pagou as contas de Fortaleza, nós começamos a programar outra viagem. Ah, para onde a gente vai? Aí a Bárbara começou a guardar. Aí começamos a fazer uma caixinha, guardar o dinheiro. Aí fomos para Carolina já com o dinheiro da caixinha. A caixinha deu tão certo para as viagens que Bárbara resolveu fazer economia para outras coisas, como a formatura, por exemplo. Trabalho, mas eu também faço estágio. O dinheiro do meu estágio, da bolsa, eu guardo todo para a minha formatura. Aí que vai ser ano que vem, 2018, aí eu já tenho um ano, mais ou menos assim, que é o tempo do estágio, que eu estou guardando. Aí já é uma ajuda. Se não pagar tudo, pelo menos já é uma grande ajuda. Não, já paguei tudo. Já paguei. As tentações aparecem para gastar o dinheiro economizado. Mas Bárbara mantém o foco. Planejar e manter. Tanto que eu levo isso como se fosse uma dívida. Todo mês separo o dinheiro da caixinha. Aí o meu namorado demora a pagar. Bora, paga, eu brigo. Porque é um dinheiro que eu tenho assim, que não é para mim. Eu já pego o dinheiro e já não gasto. Já é o dinheiro como se fosse uma compra mesmo, uma conta. Tem muita tentação, mas é isso. Os constantes assaltos, furtos, arrombamentos de residências e mortes estão deixando a população de Barca Arena, na região nordeste do estado, do Pará, apavorada. Por isso, decidiram protestar para chamar a atenção para o fato. Com o tema Silêncio dos Inocentes, os moradores prometem seguir encaminhada pelas principais ruas de Vila dos Cabanos, vestidos de branco, segurando velas e cartazes em impedido à paz e à segurança. No início do ano passado, os moradores protestaram pelos mesmos problemas. Como consequência, foi criado um sistema de monitoramento na cidade, gerenciado pelo Núcleo de Informações Operacionais. No estado do Pará, existem dez bibliotecas comunitárias ligadas à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. O estado está recebendo pela primeira vez o encontro da associação. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o terceiro encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias pretende democratizar o acesso aos livros e às bibliotecas, a partir da promoção da cultura literária. Na programação que ocorre em Belém, haverá uma programação aberta ao público, que será na sexta-feira, a partir das oito horas da manhã, no Centur. Qualquer pessoa pode participar. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E vamos continuar falando de educação. A edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terá o menor número de inscrições confirmadas desde 2013. O estado do Pará tem 321 mil candidatos inscritos. O Exame Nacional do Ensino Médio 2017, este ano, será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. No Pará, mais de 321 mil candidatos têm a inscrição confirmada. Ou seja, essa edição tem quase 120 mil inscritos a menos do que a de 2016. O número de candidatos para o Enem já é o menor registrado no estado. Em 2015, foram aproximadamente 370 mil inscritos. Mesmo assim, o Pará é o sétimo estado que mais teve inscritos do Brasil. Em todo o país, foram mais de 7 milhões de inscrições para o Enem. A maioria dos inscritos confirmados para o Enem concluiu o ensino médio. Eles são 59,3% do total. Os concluintes em 2017 representam 31% dos inscritos. E aqueles que concluirão o ensino médio depois de 2017 são apenas 7% do total. Apenas 0,9% não está cursando ou não concluiu o ensino médio. As mulheres continuam sendo a maioria do exame. E correspondem a 58,6% das inscrições confirmadas no Enem. E vamos voltar a falar de saúde. Com as dimensões territoriais da Amazônia, profissionais da saúde de localidades distantes de Belém podem tirar dúvidas sobre procedimentos, diagnósticos e prescrições médicas de forma online. Desde a implantação, o serviço já foi utilizado 820 vezes aqui no Pará. O programa existe nos 144 municípios paraenses. Por meio dele, os profissionais da saúde podem consultar outros profissionais. A Plataforma Nacional Telesaúde é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde para amenizar o grande nó crítico do SUS, que é o atendimento especializado. Então, hoje, a atenção básica está mais ou menos organizada com os profissionais mais médicos. Mas, quando esse profissional precisa fazer uma consulta especializada dentro do sistema, ele tem pouca demanda oferecida. Então, para isso, é desenvolvida essa plataforma que pode dar um suporte técnico para esse profissional. O núcleo do programa fica no campus da Universidade do Estado do Pará, em Belém. São 16 profissionais, como médicos de várias especialidades, enfermeiros e dentistas, habilitados a responderem às dúvidas que chegam do interior do Estado. Bem, na prática acontece o seguinte. O profissional de saúde, lá no município, precisa fazer uma avaliação. Ele tem alguma dúvida sobre, precisa de uma orientação, de uma consultoria sobre um determinado caso clínico. Então, em vez de ele mandar esse paciente para uma consulta presencial em Belém, ele cadastra esse paciente dentro da Plataforma Nacional Telesaúde e registra o caso, colocando todos os dados clínicos do paciente. A partir daí, ele transmite essa informação para nós. Essa consulta vai passar primeiro por um médico ou um enfermeiro regulador, para ver se ela tem dados suficientes para ser respondida, e vai para o médico ou enfermeiro especialista. Esse profissional avalia, responde, coloca todo o referencial bibliográfico para ter o suporte técnico e devolve essa solicitação, essa resposta, para o solicitante lá no município. As respostas devem ser feitas em, no máximo, 72 horas. No Pará, a média de resposta é de 15 a 16 horas. Desde que foi implantado, o sistema já ajudou 820 pacientes, e a região que mais utilizou o telesaúde foi a 11ª, que abrange municípios do Sudeste paraense. A gente tem um índice de resolutividade de em torno de 70% a 80%, porque são pacientes de casos mais simples, que podem ser resolvidos. Ele tem uma resolução grande dentro da plataforma, né? Então, a gente consegue ver que realmente a plataforma, ela dá uma resposta boa para o profissional que está lá no município. Para o coordenador do projeto, o telesaúde ajuda a amenizar as distâncias geográficas no Estado. Porque, na realidade, ele vai levar a saúde aos lugares de difícil acesso, tipo a região de difícil acesso, como por exemplo Marajó, a dificuldade que tem de você colocar profissionais de saúde lá, tipo médicos, enfermeiros, odontólogos. E o que o telesaúde permite? Permite com que você, à distância, ofereça a área da saúde para algumas pessoas da região. Então, com isso, você vai levar a saúde às áreas de difícil acesso, principalmente no nosso Estado, onde nós temos dificuldade de acesso por causa das regiões dos rios, né? Então, nós vamos estar próximo da população, levando a saúde a eles. Após a implantação em todos os municípios, os pesquisadores trabalham agora em um novo projeto, o consultório virtual. Então, aqueles casos que não tiveram resolutividade dentro da plataforma telesaúde, eles vão ser resolvidos dentro do consultório virtual, que é uma consulta por videoconferência. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando de arte. Quem circula nos coletivos de Belém já deve ter visto um grupo de teatro que leva alegria para os passageiros. A companhia Nós, os Peraltas, além de aliviar o estresse do trânsito para os passageiros, aproveitam para chamar a atenção de importantes questões sociais. De rosto limpo, eles são Johnny Russel e Luma Weiss. Mas quando fazem a maquiagem, se transformam em Bufo e Zitinha, personagens que encantam dentro dos coletivos em Belém. Começamos a companhia com o propósito de realizar teatro de rua. Somos atores e atores profissionais e gostamos de trabalhar na rua, estar junto do público. Aí depois surge o projeto de formação de plateia, chamado Val Teatro. O projeto Val Teatro busca a formação de plateia e trabalha a educação ambiental. Com licença. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Zitinha, esse aqui é meu amigo. Seu eu, não há outro igual. E nós somos do grupo de teatro chamado Nós, os Pernaldas. Um grupo muito bom, né? Quem não nos conhece, a gente sempre está fazendo uma campanha nos ônibus. Só que hoje a gente está em especial, que a gente trouxe a TV Nazaré, menina. A TV Nazaré. Olha só, gente, estamos aqui falando uma campanha que se chama... Vá ao teatro. Por que ao teatro? Porque é importante para o desenvolvimento intelectual, a gente se diverte, grandes histórias da humanidade e da literatura são cortadas. Sei lá, é diferente a sua abordagem aqui. Muito, muito diferente, alegre, até desestressa do trânsito. Com certeza, bastante. Você gostou? Achei interessante. Deu para divertir um pouquinho? Deu sim, apesar de estar com o fone no ouvido, tem uma hora que eu pude tirar e apreciar um pouco. Foi bom. Esse projeto é específico para o público de dentro dos ônibus. A gente descobriu, a gente pensou um pouquinho, e descobriu que tem um público da periferia da cidade que todos os dias está no centro. E que provavelmente nunca foi ao teatro e que talvez não cairá. Então a gente vai ao encontro desse público dentro do ônibus. A gente faz a formação de plateia, explica que tem teatro na cidade, muitos grupos produzindo, e aproveita para falar de educação ambiental, né? Olha aqui, use fone de ouvido porque afinal de contas ninguém é obrigado a aguentar o teu gosto musical, né? O que se busca aqui é encantar através da arte e divulgar o teatro tão rico em nosso estado. É parte do nosso texto, é quando souber que tem apresentação na escola do filho. Vai lá, pega a criança e leve. Na parouca é perto de casa. Pegue todo mundo de casa, vovó, papagaio e periquito e leve. É parte do nosso texto, a gente vai dizendo que tem teatro pela cidade, é só ficar ligado um pouquinho que a gente vai lá e assiste. A Lu é tímida, mas a Azitinha não tem vergonha. Faz amizade por onde passa e leva importantes mensagens. É outra pessoa que vem, ela vem para brincar, ela vem para informar, ela vem para trocar. Isso, a pessoa vê o palhaço, ela já quer rir. E aqueles que ficam tímidos, a gente vai devagarzinho quebrando a timidez, eles acabam se abrindo. Mas isso com carinho, com carinho, né? Às vezes eu brigo também, mas geralmente com carinho. A proximidade com a plateia é uma paixão de Azitinha. Com certeza, eu quero estar com as pessoas na rua, com o povo, com a periferia. É esse pessoal que precisa, é essa troca que a gente precisa para transformar o mundo. É para isso que a arte serve. Vamos lá, ok? Ela já está com poderes e ela será uma adivinhadora. E eu vou provar. Stephanie, eu tenho um papel aqui onde está escrito uma coisa. Tu sabe o que está escrito de sim ou não? Não, ela disse. Ela disse nada. Vamos verificar? Gente, aplausos. Gente, aplausos. Fantástico. E olha só, passa no RH que a gente está contratando esse nosso cartão, tá certo? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho